Eu vim pra cá, vou mudar lá, por favor. Aí, eu acendi a luz aqui e vi que tinha um bicho lá. Entendeu? Aí fui pra lá, pro escuro lá. Peguei aquele negócio de telefon e bati, tsss, lá no canto da serapa. Fui na serapa, sei lá. Aí vim pra cá de novo, apaguei a luz, sabe, vamos colocar lá. Aí voltei lá pro escuro de novo. Aí que eu coloquei o pé lá, o bicho vem agarrou no meu dedão. E eu corri, eu corri pra lá, ó. Foi agordendo, foi agarrado no meu pé. Escorpião, mano. Escorpião. Passei ele, fiquei lá, não vim de lá, não vim de lá, não vim de lá. Aí eu vou me dar. Vim de ter a vida toda. Aí agora tá passando mal. Quantas vezes a ser o senhor? Sete vezes. Então o senhor é o homem escorpião, então? Sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.